O foco da mulher, que eu tô te falando, não é jamais... Ó, tá a carreira, se não der certo, tá o OnlyFans, se não der certo, é o não sei o que, não sei o que, não sei o que. E por último, tá o casamento. Entendeu? Em questão de prioridade. Quando tem... Mas isso é contingente. É contingente. O mercado sexual é uma resposta... Deixa eu explicar. Você não acha isso, pô. Você já falou várias vezes que a prioridade da mulher é um homem rico. Já falou várias vezes que o cara, que ele é o Chad, ele é a prioridade em relação à carreira dela. Já falou várias vezes que... Ué, mas a mulher que, como eu falei, que tá no OnlyFans, ela não tá transando com o Zicaço? Ela não tá transando com o jogador de futebol? Não, mas ela não consegue fazer esses caras... Igual a Fer Campos lá, do Neymar lá, que deu o exposed nele? Mas eu não sei o que fazer esse cara casar com ela. Não, casar... Casamento é por último, como eu falei. Não, mas se ela pudesse casar... Se essas mulheres pudessem casar com o Leonardo DiCaprio, elas casariam ele. Ah, tá. Tudo bem. Se o Leonardo DiCaprio quiser casar com elas. Mas eu tô dizendo que elas ganham tanto dinheiro... É isso que eu tô explicando. A prioridade delas está mediada pelo tamanho do homem que está do outro lado. Mas esses caras não casam. Esses caras, eles também... Esses caras em casa, eles também não casam. Só que eu tô falando, ao invés de preferir um cara que seja potencial pra casar, e os caras que elas podem ficar por uma noite, um tempo, e que dão algum benefício, ela prefere este cara, ao invés de preferir o casamento com... Isso é impossível, cara. Tô te falando. A lógica não fecha, porque se você fizesse isso rapidamente, as mulheres ficariam solteiras. Mas elas estão? Nunca teve tanta mulher solteira? E estatisticamente, elas ficariam solteiras, e a oferta delas ia aumentar significativamente, elas iam selecionar menos. Isso ia fazer com que as mulheres mais novas casassem o mais rápido possível. Ué, mas isso daí demora quanto tempo pra acontecer? Eu previ isso no livro. Eu falei, ó, vai ter... A primeira geração que a gente tem agora, que é a Millennium, 50% das mulheres não são casadas, não têm filhos. Isso, dados de 2022. A primeira questão que eu falo é o seguinte, as mulheres vão olhar pra tudo que tá acontecendo com a geração mais velha, e as mulheres mais novas vão querer fazer totalmente o contrário. Talvez aí, sim, tenham uma virada de chave, mas é na próxima geração. Então, concorda comigo que vai acontecer? Acontece. Não tem como, porque a oferta vai subir. significativamente, e os homens vão continuar ali. E os homens que estiverem efetivamente se preparando, vão receber essa oferta. Sim, mas como eu falei, até lá, só você olhar o que tá acontecendo agora. 50% delas não casaram, não tiveram filhos. E por não casaram, meu, a gente tá numa época que é tão fácil divorciar, que o divórcio acontece há pouco tempo, elas poderiam estar, pelo menos, tentando. Nem isso elas tão. Eu concordo com a The Wall, mas eu não concordo com o olhar de Mil Roulos. Isso é outra coisa. Eu tava te explicando sobre o mercado sexual. O mercado sexual tem mais a ver com incentivos e recompensas. Qual o incentivo que tem pra uma pessoa estar casada hoje? Pra um homem casar, pra uma mulher casar? Já que cada um quer, digamos, tem objetivos e preferências diferentes. Entendeu? O que que um homem tem pra ganhar, falando literalmente, com o casamento? E o que que uma mulher tem a ganhar com o casamento? Se os incentivos pro casamento forem maiores, as pessoas vão casar mais. Se os incentivos pro casamento praticamente nulos, as pessoas não vão casar. Mas a função social do casamento praticamente não existe mais hoje, né? As pessoas podem fazer qualquer coisa independente do casamento, né? As pessoas podem transar, as pessoas podem ter filhos, as pessoas podem... Pode ter segurança... Segurança... Enfim, uma mulher hoje pode andar na rua sem ser estuprada, entendeu? Até certo tempo não podia. Eu acho que é por aí, tipo, os incentivos. Tem a ver com os incentivos e recompensas. Se for benéfico, se passar a ser benéfico novamente, as pessoas vão casar de novo, as pessoas vão ordenar melhor o... Enfim, até a criação volta a ser ordenada mais para o casamento também. Sim. Do que só para outras coisas. Mas o Olhar de Mil Rolas daí é muito polêmico, cara. Eu não tenho nada científico para falar sobre isso. O Olhar de Mil Rolas parece meio estranho. Você já viu o vídeo da Anitta? Que a Anitta está no... Não, deixa eu ver a ideia. Não, cara. É um vídeo antigo. É um vídeo da Anitta que ela está, tipo, na balada. E ela está chapadona, assim. Ela está com o olho era assim, com o olhar vazio. Você viu essa fita? Mano. Mas imagina a Anitta com o cara... Ela está travadona, assim. Ela trava aí. Uma chapadona ela, assim. Com o olho... Tipo, olhando para o nada. Quando você olha para a pessoa, a pessoa está olhando para o nada. O olho vazio. Agora, a The Wall existe. A The Wall existe. Existe um momento a partir do qual as mulheres passam... param de ser desejadas. Um momento a partir do qual as mulheres diminuem profundamente sua atratividade sexual. Sim, as mulheres vão ter sucesso em questão de atração no início da sua vida fértil. E no final da sua vida fértil, elas vão ter extrema dificuldade. Se você assistiu até aqui, é porque você está do lado certo dessa história. Então, você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Headcast aqui no YouTube. Então, você vai clicar no YouTube.